Bora comigo conferir o novo sistema Business to Business da PlanX, que é, na verdade, um sistema de negociação e análise de GameFi no mercado Web3. Vem, professor, que conhecimento enriquece! Fala, povo rico! Tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero te pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não, então compartilhe, deixe o teu like, comente. Chega mais, vamos falar de PlanX. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre essa plataforma que reúne todos os projetos, grandes, médios e pequenos projetos de GameFi, onde você tem uma exploração total aqui dentro da Web3 para saber como é que estão os tokens, os projetos, o crescimento. Cara, é realmente muito bacana, tá? É um sistema integrado de exploração de GameFi. Vou deixar os links na descrição para vocês poderem conhecer. A PlanX realmente faz um serviço, um trabalho bem diferenciado nesse sentido, tá, pessoal? Além de deixar a gente completamente informado sobre tudo o que está acontecendo sobre os projetos de games, NFTs, os GameFi que existem hoje no mercado, em termos de volume, maiores ganhadores, novas listagens, o que é mais bacana é que eles também auxiliam muito novos projetos a começarem. E agora eles estarão com o sistema B2B, que é Business to Business, ou seja, de empresa para empresa. Então a PlanX hoje está trabalhando com um serviço bem diferenciado nesse sentido aqui. Comunidades, Amas, Amarecap, que é toda a parte do projeto dentro da PlanX. Repare que é free, tá, pessoal? Toda a parte aí de GameLibery and PlanX Platform, ou seja, né, toda a parte aí de você estar colocando o seu game dentro da plataforma PlanX, tá? Inclusive aí com a integração do seu jogo dentro das listas, free também. Toda a campanha de airdrop, isso aqui no caso vai ser cobrado entre 50 a 100 dólares, né? Então para você fazer campanhas de airdrop juntamente com a PlanX, junto com o seu token, né? Toda a parte de app, website, banner, tudo de graça, listagem também dentro da PlanX Dex, porque a ideia da PlanX, além de ser obviamente uma integração de GameFi, é ser também uma exchange descentralizada para formações de projetos de GameFi. Toda a integração de TikTok, hoje eles têm aqui, né, um canal bem bacana no TikTok, onde eles falam de vários, vários, vários jogos, desenvolvimento dos games, NFTs, né? Então isso aqui realmente vale muito a pena, porque é uma forma de você estar mostrando o seu game para as pessoas, né? E isso, queira ou não, faz toda a diferença no engajamento do seu projeto. Parte de Media Kit, toda a parte de postagens promovida no Twitter, né? Toda a parte da introdução, como você pode estar introduzindo esse projeto dentro da Web3, e também em integrações com produtores de conteúdo, seja no Twitter, seja no TikTok, no YouTube, né? Então aí, no caso, vai ter a confirmação junto ao projeto. Então a PlanX, ela acaba trabalhando muito, muito bem mesmo, nesse sentido B2B, nesse sentido de integração de projetos business to business, facilitando, então, o serviço para ambos, né? Que a PlanX sai ganhando também nessa, mas, queira ou não, ela auxilia muito, né? Projetos que estão chegando no mercado. Que, queira ou não, cara, é difícil você conseguir competir com projetos que já estão estáveis, né? Então, ah, como é que eu vou competir com X-Infinity? Como é que eu vou competir com a moeda ApeCoin, né? Então, pô, você vai ser integrado numa plataforma para que as pessoas conheçam, né? Então, imagina que legal você mostrar o banner do teu jogo, por exemplo, aqui, né? Você conseguir fazer ama, airdrop, mostrar para o pessoal que realmente vale muito a pena o teu projeto, né? Então a PlanX, ela vem com essa integração, realmente é algo bem interessante. Aqui tem um vídeo, inclusive, onde você pode ter mais informações a respeito aí do que a PlanX desenvolve. GameFi, cara, não adianta, é, são projetos que estão integrados com a Web3. É que, infelizmente, as pessoas ainda acreditam que os GameFis, eles possuem a lucratividade que nós tivemos em 2021 barra 22. Isso não existe, tá, pessoal? O que nós temos hoje são bons projetos integrados, sim, com o sistema Play and Earn, onde você pode jogar, se divertir e também ganhar. Jogar videogame é uma paixão que eu tenho, é uma paixão de bilhões de pessoas no mundo. É um mercado que dá mais lucro hoje, né? Supera tranquilamente o mercado dos filmes e séries. Jogo de videogame, gente, é simplesmente sensacional. E eu acredito muito, sim, que os grandes jogos vão chegar num certo momento que todos eles integrarão no sistema de NFTs, no sistema de tokenização, porque isso tudo auxilia e ajuda muito o desenvolvimento do projeto, né? Então, muito bacana, muito legal. Nós não tivemos a adequação do metaverso, né? Eu acreditava bastante que o metaverso ia desenvolver, ia crescer muito, mas tivemos uma queda muito forte do metaverso, mas a gente não pode adequar e equiparar metaverso com game NFT. O metaverso é um ecossistema que é integrado junto aos games NFTs, né? Então, game NFT é uma coisa, metaverso é outra completamente, não contrária, mas diferente, com realidade integrada, realidade virtual, com realidade aumentada, com produções de avatares, né? Então, infelizmente, né? Nós tivemos uma queda muito grande em projetos de metaverso, a própria meta, que é o Facebook, né? Perdeu muita grana nesse sentido, mas, cara, o que tem de jogos saindo, o que tem de projetos de game files desenvolvendo, vale muito a pena ficar de olho. Então, eu recomendo muito você conhecer a plataforma PlanX. Caso você queira produzir o seu projeto, entre em contato com eles nesse sistema B2B, que realmente vale muito a pena. Aqui tem, inclusive, ó, troque tokens. Olha que legal, você consegue trocar os tokens de GameFi por BNB, USDT. Cara, isso daqui é simplesmente sensacional. E é por isso que eu falo pra vocês que é, hoje, uma exchange descentralizada. Então, você consegue estar integrando tudo isso. Então, negociar facilmente qualquer token aí, RC20 sem permissão, liquidez, forneça liquidez em pools, stake, análise. Cara, muito bacana. Ecosistemas suportados. Todas as exchanges descentralizadas interessantes estão aqui. Sushi, BuySwap, Pancake, Uniswap. Pô, bacana. Integrações de rede, Binance, Smart Chain, Ethereum e Polygon. E também as comunidades, né? É legal que vocês sigam as comunidades da PlanEx, eu já segui aqui, né? Queira ou não, a ideia deles é exatamente esta aqui. Criar uma Steam pra games on... Games NFTs, né? Que a Steam é exatamente isso hoje, né? Mas a McChange, obviamente, que não é uma... Não, uma exchange, né? Uma empresa centralizada. Então, repare que eles fazem aqui, no caso, parcerias, né? E essas parcerias são muito importantes pro desenvolvimento aí da plataforma e de projetos que estão chegando no mercado. Aqui tem também a parte do grupo do Telegram. Sempre muito importante recomendar isso porque é a mídia mais usada em Web3. Então, é bem completão. Tem, inclusive, a parte em português, né? Isso aqui é bem bom, né? Pra nós, brasileiros, né? Mostrando que eles estão ligados, que realmente a nossa comunidade é muito forte no mercado Web3, tá? Então, falando um pouquinho mais aí sobre os memes, né? Então, cara, muito bacana. Tem também o canal do YouTube. Ah, infelizmente aqui... Tem também outras mídias, né? Instagram, YouTube, Miriam, né? A Sócrates, né? Sócrates que eu já trouxe aqui pra vocês também, que é uma mídia social Web3, né? Então, muito bacana. Tem todas as informações. O site está completamente em português. Tem a versão mais clara, a versão mais escura aqui. Prefiro a escura, obviamente. Tem a integração de blog, tá, pessoal? Então, essa integração de blog aqui é essencial pra vocês poderem saber tudo que está rolando aí no mercado. E fiquem ligados com esse sistema B2B deles. Realmente é algo que está vindo aí. É uma novidade, né? Sistema Business to Business. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que eu fiz aqui no meu canal. Espero vocês nos próximos. E lembrando que todos os links estão na descrição. Meu grupo do Telegram, Freezão, pra você entrar lá e tirar suas dúvidas. Pode ter certeza que eu vou te atender instantaneamente. Eu respondo muito rapidamente lá no Telegram. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Tem meu grupo aí, como eu comentei. Tem aqui o sistema de assinatura do YouTube, apenas R$7,99. E o meu curso Conhecimento Enriquece. Todos na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Tchau, povo rico. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma